Isso é na Bahia, viu? Hoje é 22 de 2 de 2023 9 milhões de domicílios em situação de insegurança alimentar Isso é na Bahia, ó Isso na Bahia, viu? Sandra, pesquisador da Ufiba Isso é na Bahia Isso é pesquisa Olha Os padres estão querendo ajudar Fraternidade e fome Dá-lhes vós mesmos de comer Desde que a campanha foi criada em 1964 Essa é a terceira vez que a CNBB propõe a fome como tema principal Centro Histórico de Salvador A campanha da fraternidade Hoje é quarta de cinza Nós precisamos de ações concretas, pessoais, comunitárias Mas precisamos de políticas públicas para o enfrentamento da problemática da miséria, da fome E da sinal de contas 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 E da sinal de contas